É o Guilherme de novo né, esse moleque é muito foda mano No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje que te pega Te fode, mas cê tem pra meia de longe Pra piranha que dá 17 E na macrona eu mando pra estarada Só botar um socadão empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar um socadão empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar um socadão empurradão Na buceta com raiva Envolvência, saliência pra todas menina O beat que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira que não vai lembrar as aquam Só botar um socadão empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar um socadão empurradão Só botar um socadão empurradão Quem não pode chupa Quem não pode chupa Vira, vira a cara na boca Elas falam que não machuca Quem não pode chupa Quem não pode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje que te pega Te foda Mas sete pra meia de longe Pra piranha que dá 17 E na maco não manda pra estarada Só botar um socadão empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar um socadão empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar um socadão empurradão Na buceta com raiva Envolvência, saliência pra todas menina O beat que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira que não vai lembrar Só botar um socadão empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar um socadão empurradão Na buceta com raiva Quem não pode chupa Quem não pode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Quem não pode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca É o Guilherme de novo, né? Esse moleque é muito foda, mano